Quando eu olho pra promessa Vejo que é tão grande Mas quando eu olho pra mim Sou tão pequenina assim Não mereço nenhuma palavra que foi proferida O meu respeito Não mereço ser chamada de filha Nenhum direito Mas quando eu olho pra quem fez a promessa Eu me lembro quão grande ele é Quem fez a promessa não foi o homem Foi Jesus de Nazaré Aí quem fez a promessa chegou e me disse assim Renovo hoje as minhas promessas O que prometi vou realizar Seus inimigos podem se levantar Te perseguir, te fazer chorar Prometo e faço não a quem peça Se olhas pro tempo e diz Não dá mais Eita Jesus! Segunda-feira abençoada Segunda-feira dia 26 Bom dia povo de Deus A paz do Senhor Deus abençoe a sua família Deus lhe dê uma semana cheia Cheia de promessas cumpridas E abençoe a sua vida, a sua saúde Bom dia minha pretinha Bom dia meu amor Bom dia, bom dia Dia feliz Segunda-feira E ontem foi maravilhoso Um dia assim bem repleto Um Deus que cumpre promessas Cumpriu nas nossas vidas Vai cumprir nas suas também, né pastor? Exatamente Hoje é um dia bem especial Segunda-feira E tem mais, pastor O início da campanha Já foi de vitória Antes de começar a campanha Deus já nos deu vitória Então bom dia, bom dia, bom dia Povo de Deus, família Pão da Vida Amém queridos Hoje começa no Pocinho de Jacó A campanha é só vitória Você vai estar conosco Adorando, glorificando o nome do Senhor E sendo abençoado E ontem no culto da Igreja Pão da Vida Foram quantas pessoas? Nove, irmão? Foram nove pessoas Nove vidas para Jesus Festa no céu Ainda está tendo E entre essas vidas A volta para Jesus Cristo Do meu filho Meu filho Chiquinho E meu neto Esse que está aí Na frente da pastora É Jó Sanete De camisinha vermelha Óculos, né? O Carlos Henrique Filho do meu filho É Chiquinho o filho, né? Chama Chico Chagas filho A gente chama ele carinhosamente Chiquinho E o filho dele ontem Também aceitou Jesus Ele voltou para Jesus E o filho aceitou Jesus Para a glória de Deus Foi um momento de muita emoção Promessa de Deus Por isso que hoje Nós queremos falar Sobre o Deus fiel O Deus que cumpre promessas Vamos trazer uma palavra aqui Para dizer para você Que está aí Para você receber Essa palavra No seu coração Porque Deus vai cumprir Ele vai cumprir Porque Ele é fiel Ele não pode negar a Ele mesmo Então já vá recebendo aí Essa palavra de Deus Para esse início de semana Para este dia especial Na sua vida Nosso Deus é Deus fiel E eu tive a alegria Meu Deus Muito grande ontem E a missionária Adriana Que a família quase toda A Adriana Carina Já está com a família toda Nos pés de Jesus Está uma benção, né? Deus é fiel É E eu quero Falar para você Meu amado irmão Minha querida irmã Que Deus é fiel Deus é fiel Nós podemos confiar nele Porque ele é fiel Deus Ele não mente Ele não volta atrás Com as suas promessas Deus sempre cumpre o que diz 1 Coríntios 10, 13 Diz Deus Permitirá Não permitirá Que sejam atentados Além da conta 1 Coríntios 1, 9 Diz Ele nos chamou A comunhão com Jesus Cristo 1 João 1, 9 Ele perdoará os nossos pecados Nos purificará De toda injustiça 2 Tessalonicenses 3, 3 Ele nos confirmará E guardará do maligno Deterionômio 7, 9 Ele mantém a aliança E a bondade Por toda a eternidade Aleluia Deus prometeu Abençoar e proteger Quem o ama E quem o obedece Ele prometeu A salvação A todos Que se arrependem Dos seus pecados Ele prometeu Fazer justiça Por causa Da sua fidelidade Nós podemos Acreditar Nessas promessas Sem duvidar Em momento algum Porque Deus É fiel Ele cumprirá Cada uma das suas promessas Em nossas vidas Veja que está escrito Na palavra Em Deuteronômio 7, 9 Saibam portanto Que o Senhor O seu Deus É Deus Ele é o Deus fiel Que mantém a aliança E a bondade Por mil gerações Daqueles que o amam E obedecem Aos seus mandamentos Que palavra Aleluia Números 23, 19 Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Acaso Ele fala E deixa de agir Acaso promete E deixa de cumprir Aleluia Chamai Vai recebendo aí Viu Eita glória Vai recebendo Você está aqui Para receber essa palavra Deterionômio 32, 4 Ele é a rocha As suas obras São perfeitas E todos os seus caminhos São justos É Deus fiel Que não comete erro Justo e reto Ele é Aleluia Ele é infalível Verdade Ele promete Ele cumpre Ele honra a sua palavra Olha o que diz o Salmo 146 Versículos 5 e 6 Como é feliz aquele Cujo auxílio É o Deus de Jacó Cuja esperança Está no Senhor No seu Deus Que fez os céus E a terra Aleluia O mar e tudo Que neles há E que mantém A sua fidelidade Para sempre Deus se mantém Fiel Para sempre Aleluia Ele não pode negar Ele mesmo Salmo 18 Versículos 25 e 26 Presta atenção Ao fiel Te revelas fiel Ao irrepreensível Te revelas irrepreensível Ao puro Te revelas puro Mas com o perverso Reages A altura Eita Jesus Aleluia Olha aqui o que Paulo escreveu Em 2 Timóteo 2 Versículos 11, 12 e 13 Esta palavra é digna de confiança Se morrermos com Ele Com Ele também viveremos Glória Se perseverarmos Com Ele também reinaremos Se negarmos Ele também nos negará Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo Aleluia Deus não pode negar-se a si mesmo Meu amado irmão Minha amada irmã Você tem promessa E elas vão se cumprir Aleluia Olha o que diz o Salmo 33 Versículo 4 Pois a palavra do Senhor É verdadeira Ele é fiel em tudo o que faz Ele é fiel em tudo o que Ele faz Isaías 54, 10 Embora os montes sejam sacudidos E as colinas sejam removidas Ainda assim A minha fidelidade Para com você Não será Aleluia Nem será removida A minha aliança de paz Diz o Senhor Que tem compaixão De você Aleluia Glorificado e exaltado Seja o nome de Jesus Vai se alimentando Da palavra hoje Para você começar a semana Assim reforçado Veja Salmos 111 Versículo 7 e 8 As suas obras As suas mãos São fiéis e justas Todos os seus preceitos Merecem confiança Estão firmes para sempre Estabelecidos com fidelidade E retidão Eita Jesus 1 Coríntios 9 Fiel é Deus O qual os chamou A comunhão com seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Está recebendo a igreja A palavra de Deus hoje Para o início da sua semana Para você ter Uns dias maravilhosos Olha a 2 Tessalonicenses 3 3 Mas o Senhor é fiel Ele os fortalecerá E os guardará do maligno Hebreus 10, 23 Apegue-nos com firmeza A esperança Que professamos Pois aquele que prometeu É fiel Você está vendo A palavra de Deus Nos direcionando A nos manter firmes Crendo que Deus É fiel Que Ele não vai jamais Nos desamparar Verdade Salmo 36 Versículos 5 e 6 O teu amor Senhor Chega até os céus A tua fidelidade Até as nuvens A tua justiça é firme Ouvam as tuas maravilhas Senhor E a tua fidelidade Na Assembleia dos Santos Pois quem nos céus Pois quem nos céus Poderá comparar-se ao Senhor Quem entre os seres celestiais Assemelham-se ao Senhor Na Assembleia dos Santos Deus é temível Mais do que todos que rodeiam Ó Senhor Deus dos Exércitos Quem é semelhante a ti És poderoso Senhor Envolto em tua fidelidade A Bíblia exalta muito A fidelidade de Deus Porque o homem Ele tem sido infiel O homem tem deixado De honrar Aquilo que sai da sua boca Mas Deus não Salmo 62, 12 Contigo também Senhor Está a fidelidade É certo que retribuirás A cada um Conforme o seu procedimento Retribuirás a cada um Conforme o seu procedimento A nossa oração É para agradecer a Deus Obrigada O Deus que é cumpridor de promessas O Deus que é fiel O Deus que está ao nosso lado Igreja ore comigo E com a pastora Joa Sanete Aleluia Vamos orar dizendo Pai Maravilhoso és tu Deus Como tu és fiel Deus como tu sabes trabalhar No silêncio O Senhor trabalha Sonda E transforma os corações A Deus eu quero agradecer Em nome de todos Que estão aqui conosco Em nome dos teus filhos Tuas filhas Em nome de Deus Daqueles que sabem Que tu és Deus poderoso Aleluia Deus que tem o tempo certo Determinado Senhor Para resgatar Para abençoar Para dar vitória Aos teus filhos e filhas Obrigado Jesus Obrigado por todo o teu amor Todo o teu carinho Obrigado pelo teu olhar Tão cheio de misericórdia Sobre a vida de cada um de nós Obrigado Deus Por nos compreender Nos momentos de fraquezas É Pai Senhor Nos perdoar e nos encher Da tua presença Deus eu quero agradecer Pelo retorno do meu filho Chiquinho Aleluia Gratidão Senhor pelo meu netinho Carlos Henrique Que aceitaram o teu nome Confessaram o teu nome Senhor mais uma vez Pai Segura na mão deles E de todos Que te aceitaram ali Todos que estão Deus aqui comigo Dizendo Eu também quero Jesus Senhor Segura na mão Dos teus filhos e filhas E abençoa Meu Deus Poderosamente Dá Deus A eles A certeza dos teus cuidados Do teu amor Da tua mão poderosa Estendida Sobre a vida de cada um Aleluia Dos teus filhos E cada uma das tuas filhas Sim Deus Abençoa Deus Poderosamente A vida Senhor Daqueles que estão conosco Aqui todos os dias Acompanhando esta oração da manhã Deus as nossas ovelhinhas Pai querido Nossas moderadoras Moderadores Deus Protege Abençoa Multiplica Na vida dos dizimistas Dos ofertantes Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Na vida de todos Que nos ajudam A fazer a tua obra Multiplica Deus Sim Meu Deus Atende Deus Aqueles que tem votos E propósitos E todos que desejam Ajudar esta obra Abençoa Deus Hoje o início Da campanha Só vitória A campanha que fizemos Debaixo da poderosa Mão de Deus Deus Pai foi uma maravilha Tantos testemunho A tua mão poderosa O teu poder manifestado Em milagres Curas e maravilhas Continua realizando Deus Que esta campanha Só vitória Seja uma campanha Para a glória Do teu nome Hoje E sempre Amém Amém Jesus Amém Obrigado Paizinho Obrigado Paizinho Deus abençoe Muito obrigado Deus abençoe Nossas ovelhinhas Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Receba Nosso beijo carinhoso Nosso abraço Beijo no coração De cada um Cheio do Espírito Santo Em cada uma das ovelhas É sim Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Leve esta mensagem Para o maior número De pessoas possíveis E não esqueça Hoje Meio dia Começa a campanha Debaixo da poderosa Mão de Deus Na direção da pastora Joa Sanete É só vitória É só vitória Hoje Começa hoje Não deixa de ser Uma poderosa Do Senhor E vamos continuar Debaixo da poderosa Mão de Deus Verdade pastora Pois Deus abençoe a todos Muito obrigado E nós louvamos a Deus Pela sua vida Viu Muito obrigado Deus abençoe Fica na paz Do Senhor Jesus Tchau